Sexta-feira chegou e com ela mais um decreto animal em homenagem a ele, a Lei Oliveira, o mito. E hoje eu não sou poraquê, mas eu vou dar uma descarregada. Eu também não sou veterinário, mas hoje eu quero cuidar das cachorras. Então deixa eu te chamar de lagarto teiu pra você vir com a língua no ovo. Porque eu não sou um urso pardo, mas hoje eu vou comer o peixe cru. Então vem com o bonde da Liga Animal em Ubatuba, só no canal da Liga Animal. Com o Savacu Cego, o Projeto Tamar, a Pousada Maranduba, a Topolândia, os Pinguins do Aquário, Marcos Fará, Semi-Num atrás das Tartarugas, eu e ele, a Animalia.